Fala manzinha, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo de gold Vamos falar um pouquinho sobre gold, o que eu tenho feito pra poder pagar minha mensal Mas antes, se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva Se puder já deixar aquele like na confiança do vídeo, que vai ser interessante demais Ajuda muito o canal, muito obrigado, tá? E vamos falar aqui então um pouquinho sobre gold, guys E é um método que todo mundo conhece, mas pouca gente bota na prática Que é justamente a questão dos emissários, tá? Por exemplo, aqui eu tenho 5 chares, 5 chares aqui, que são meus chares da horda Depois eu vou até ver se eu tenho algum chare excluído O Stormragem não conta, porque o Stormragem eu tenho um hunter que tá level 11 E aqui no Nemesis, eu tenho 2 no level 60, tá? Eu poderia dar uma apertada e colocar esse guerreirinho aqui no 60 também Pra poder farmar as missões mundiais com ele Mas só aqui no Warlock e no Mage já seria um acréscimo legal pra gente poder farmar Sem contar que ia poder pegar um pouquinho de gear nesses bonecos aqui da aliança Vou voltar lá no meu Área 52 Tá aqui, todo mundo me pergunta Ruli, que serve que você joga? Aqui ó, Área 52 no Estados Unidos, tá? É, aí, mas o ping é diferente? Não, é o mesmo ping porque o servidor não tem servidor aqui no Brasil É tudo servidor nos Estados Unidos, né? E aí a gente acaba pegando 150 de MS lá Por isso que eu falo pra vocês, utilize no ping, que no ping dá uma boa ajuda, tá? O link tá na descrição caso vocês queiram começar a testar É, eu acho que tem alguns dias grátis com esse link Então pode cadastrar aí e usar, acho que 7 dias E se gostar, assina, que é bom demais, beleza? É, mano, então tá, vamos aqui ó Aqui eu tenho mais 5 lá, 2 são 7 chares Eu vou entrar no meu Cavaleiro da Morte Que eu não sei se acontece esse bug com vocês também Vocês viram que ali ele tava com aquele set do Maldraxxus, né? Aquele set de Transmog do Maldraxx Aí eu entro no jogo, se liga Vamos esperar o loading Eu entro no game Vai, carrega, SSD Por favor, aí, acho que foi, o som ficou mudo Eu entro no game, ele tá sem nada Aí ó, eu tô com o Transmog que eu fiz na última live, mano Que é o Transmogzinho do Elfo, né? E eu botei essa espadona aqui porque eu achei mó da hora e tal É, e acabou que esse Transmog, ele não tá aparecendo lá na tela de login, velho Não sei porquê, às vezes acontece esse bug mesmo Você vai ver que o meu Paladino também, a hora que a gente logar ele Ele vai tá dessa maneira Mas esse Mog ficou lindão Essa espada simples, velho Olha que espada simples e coisa mais linda Não é? Eu adoro arma assim, mano Olha E é isso aqui, se bobear, é a espada que você pega fazendo missão É mais legal que muita arma por aí Tá, eu loguei no DK, só pra mostrar pra vocês aqui, ó Eu fiz os pactos dele, né? Isso aqui não é pacto, chamado Eu fiz os chamados dele E aí, eu vou deixando sempre acumular Eu acumulo três e aí eu vou e faço Eu acumulo três, eu vou e faço Eu poderia ir lá no meu salão e já pegar isso aqui Mas, talvez não valha a pena Às vezes vale a pena eu esperar as três mesmo pra ir lá Com esse boneco aqui, eu tô juntando Aí, não consigo arrastar Aí, arrastei Eu tô juntando Várias dessas bolsinhas pra gente abrir junto, mano E provavelmente eu vou fazer um vídeo abrindo essas bolsinhas aqui, tá? A gente já tá com três, seis, nove, doze, quinze, dezesseis Mais quatorze dias a gente vai fazer um vídeo abrindo trinta bolsinhas dessa aqui Pra gente ver ao longo Quanto de gold que a gente vai fazer se a gente fizesse os emissários todos os dias, tá? Isso com um único personagem, mano Isso aqui, vamos supor que cada bolsinha dessa aqui dê 2 a 3k de gold Você já pode imaginar que vai dar uma boa grana, né? Isso, fora os itens que a gente vai dropando de quest mundial Fora, às vezes você mata uns bichos que dão cor Você pode esquinar também pra poder pegar gold Então, mano, é jogar o game que você vai conseguir fazer a sua metinha de 150 Acho que tá custando 160k o token O tokenzinho do WoW, tá? Login esse personagem só pra mostrar isso pra vocês É o que eu mais tenho feito religiosamente Porque ele é meu main Então eu tenho jogado bastante com ele em live E como eu tô bastante com ele em live É o que eu faço chamado Fico trocando ideia com a galera, tá? Vamos desconectar aqui O druida Vocês já estão ligados Que o druida Nossa, eu preciso arrumar esse mog do druida, velho Eu tenho até vergonha de logar nele Pelo amor de Deus Acho que eu sou o único druida que usa o transmog de Warlock Fica feião Vai fazer o quê? Fazer o quê? Eu tô sem Você tá sem, mano A gente tem que farmar A gente tem que farmar Vamos ver aqui, ó No druida, velho Vocês estão ligados que ele é o que farma couro, meu Ele é o boneco que tem couraria E eu fico lá em corte farmando couro Eu ainda não testei spots de zerete mortes Pra poder fazer farms de couro Eu tava até fazendo a campanha aqui Pra poder pegar o lendário do pacto com ele Porque eu tô gostando de tankar Aí eu tanko um Uma pedra mais dois Até mais quatro Eu tô tankando Fora isso Eu acho que já é demais pro meu druidinho Que ele tá 225 de item level Então E aqui, ó Vocês vão ver que já tem Todos feitos também E só que no druid aqui Eu ainda faço a mesa, né, mano A mesa ajuda horrores Porque às vezes aparecem missões na mesa lá Que dão gold De 200 a 300 de gold cada uma Tem dia que eu dou sorte Aparecem quatro de 300 de gold Aí já é um caipou E é só mandar os bichinhos fazer Tá? Ele é o único Ele eu acho que é o único Que eu faço essa mesa de comando aqui Porque você precisa de um tempinho Pra poder ficar clicando nas coisas lá Tem addons que ajudam isso Tá? Só que... Eu não sei Parece que todo addon Que eu tô instalando no jogo Tá travando Então Prefiro deixar o mais sem addon possível Vou mostrar pra vocês aqui Tem isso aqui de addon Pra vocês terem noção Details Rider IO Scrap Elvui Speed Outloot E já era DBM Deadly Boss Mods Acabou Mais nada O resto a gente tá indo cru Mesmo Desinstalei o addon Pra poder ver os raros Mas aqui já dá pra ver Com a própria interface Olha que legal Então beleza Não tem estresse E esse aqui então, mano Vou dar uma dica pra vocês Aproveitando que a gente tá aqui no druida Pra fazer missão mundial De druida tanque É muito bom, cara Porque você vai mobando Todo mundo Você vai só dando Raio lunar Raio lunar Raio lunar Raio lunar Aí vem os bichos todos Não sei se é Patada E... Esse aqui é patada? Que chama? Surra Patada E já era E aí, às vezes tem DPS Fazendo as missões Eles chegam junto Batem junto E aí acaba Faz muito rápido, mano Missão de matar mob É muito tranquilo Missão que você tem que juntar Todo mundo e matar Druida é um deus Nossa, eu preciso pegar Essa montaria, velho Essa montaria é muito linda, mano E olha como é que combinou Com... Com esse dry... Neid... Neid... Porque... Beleza, mano Então o druida também Vocês viram que eu tô fazendo os pactos Mas com o druida Eu tô fazendo e abrindo Tá? Eu abro os negocinhos Eu tô com 291k de gold Atualmente Eu tava com 400 e cacetada Mas ontem ia vencer Minha mensalidade Então eu comprei um token já A gente já tá garantido Por mais ou menos Dois... Dois meses, tá? Mas o intuito É esses dois meses Que a gente tem de folga A gente tem que já ir trabalhando Pra poder juntar Os próximos meses Se não, mano Se eu fosse Ah, tô dois meses Vou ficar de boa Vou ficar só fazendo mítica Quebrando, fazendo raid Comprando potes E gastando Porque raid, querendo ou não É uma parada que gasta muito, velho Gasta muito Consumível Comprar poção O pré-pote O elixir lá De uma hora Que eu vou falar nisso Nem tem nesse druid aqui Mas tudo bem Eu não tô raidando com ele mesmo É... O tambor Tamborzinho Tambor eu consigo fazer Com esse boneco aqui, né? E até recomendo pra vocês Tambor É uma das coisas Que tá vendendo legal Na Action House E... Como tá mais fácil Formar couro em grupo agora Então... Às vezes vale a pena Vocês venderem couro Venderem tambor Tá bom? É... Vamos... Deslogar E agora vamos fazer Um pouquinho de missão Velho Tô com vontade de jogar Um pouquinho nesse vídeo Porque a gente tá conversando Bastante Esclarecendo as ideias E isso aqui Eu posso estar falando Uma coisa boba pra vocês Falando assim Ah, Ruli Mas isso aí é óbvio Todo mundo faz Não sei o que Só que a gente A gente geralmente faz De uma maneira Ah, vou no pacto Eu abro Beleza Abri Vendi Deu 2k e pouco E não vai contabilizando Quando você começa a pensar O quanto Ó, tá vendo? Eu tenho mais dois bonecos Esse aqui tá muito fraco Esse aqui Dá pra fazer em... Como eu tô jogando de healer Eu consigo joinar As masmorras Muito fácil com ele Deixa eu entrar no xamã Aqui pra vocês verem E... Por exemplo Healer tank Mano, é muito tranquilo Tem tipo de chamado de pacto Que é aqueles um assim Defendam a Ardena Defendam o Bastião Aí quando é Façam 3 missões mundiais Em Bastião Aí você tem que ir lá E fazer as 3 missões mundiais Mas quando ele dá Uma porcentagem livre Pra você Você consegue simplesmente Ir em uma masmorra mítica E fazer Aquela uma também Derrote inimigos poderosos Em... Em... Bastião Em Revendreth É só fazer uma mítica Que já conta Então muitas das vezes A gente consegue combar Vamos ver se esse aqui Vai combar É... Deixa eu pegar as outras aqui Vamos pegar as outras aqui dentro E aí a gente... Eu já mostro pra vocês Vamos ver se a gente Teria a sorte de combar Uma missão mundial Ah, isso aqui não é mundial Beleza Fazer... Fazer o trampo Com as Silvanas lá Uai, cadê os outros? Desafios Desafios em Maldraxos Problemas na casa E ajuda o Bastião Ó, a gente já viu Que tem o bagulho de Maldraxos E Bastião ali Então Já estamos com um certo problema Mas Dependendo da missão Mano Ainda mais se você jogar com amigos Vai com amigo Falou, brother Vamos fazer Vamos fazer um ruchadão aqui Quantos chars você tem? Tenho 5 Eu também tenho 5 Tenho 7 Mas eu vou fazer com todos vocês Aí vocês vão fazendo Missão mundial Pra formar o goldzinho da mensal Isso aqui é tranquilidade Ó Completar 3 missões mundiais No Bastião Derrotar inimigos poderosos Em Maldraxos E Bastião defendido Ó, que da hora Essa aqui Bastião defendido Você pode fazer ela Por Masmoha Mítica Ou você pode A Masmoha Mítica Geralmente é uma Uma em uma missão mundial Você consegue completar ela Tá ligado? Mas se você fizer É... Se você for fazer Essa aqui ó Completar missões mundiais No Bastião Você precisa fazer 3 E pra essa aqui Completar Você precisa fazer 4 Então vale a pena Você ir já fazer Missões mundiais No Bastião Que ainda mais é o mapa Que a gente tá aqui Que vai completar Essas duas ao mesmo tempo E aqui É... Derrotar inimigos poderosos Em Maldraxos Eu recomendo fazer Uma Mítica 0 Aí é bom que Você até ajuda A galerinha que tá começando aí Né? Por exemplo Faz uma Mítica 0 Se o seu chars tiver Um pouquinho mais de item level Esse aqui tá bem fraco Na real O meu principal Tá 250 e alguma coisa 159 Eu acho E esse aqui tá 236 Mas já daria pra fazer Uma Mítica 0 E poder ajudar o pessoal Ainda mais que ele já tá Com um lendarinho Né? Beleus? Então Manos Essa é a dica Eu vou logar agora No meu paladino Que pra finalizar o vídeo Eu gostaria de O guerreirão Uma hora eu vou mostrar O guerreirão pra vocês Mas ele tá tão fraco Que tá me dando até tristeza Ó Vocês viram o set que tava ali? Vocês viram o set que tava na... Na... Na tela, né? O set que eu tava usando Quando eu tava jogando de healer Aí a gente vai logar aqui E vamos ver qual que eu vou tá Se der certo Se o transmog deu certo Eu vou tá com o set correto Se não... Não Aí, ó Se liga Se liga, mano Eu taquei o setzão Mano Vai dizer Que não fica imponente, velho Vai dizer que não fica imponente Eu mudei o palinha pra retre Porque no último vídeo A gente tava jogando de... De cura, né? Eu tava... Mudei o pacto Eu tava de revendreth lá Com o... A corte Aí a... Eu esqueci como é que chama o pacto de revendreth, mano Mas tava com revendreth Agora eu tô usando o bastião Que é o skiriano E aí agora temos aqui, ó Três missões mundiais no bastião Derrotar inimigos poderosos e maldraxos E bastião defendido Que é basicamente o que a gente tava fazendo ali no outro char Vamos fazer essas missões mundiais aqui Pra gente ter um pouquinho de gameplay nesse vídeo E pra gente... É... Pra poder mostrar o palinha retre pra vocês, né? Uma coisa que eu estranhei bastante nesse palo aqui É que ele não tem skill, velho Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove skill de dano Duas de burst O resto é buffs e afins Agora o meu DK é oitenta mil habilidades Ah, isso aqui é só matar os bichos? Eu acho que isso aqui é só matar os bichos, mano Vai passando o rastro das cinzas neles Essa habilidade aqui de rodar o... Vamos puxar uma azinha aqui Um escudo Vai começar a vir muito bicho Olha o dano, velho O dano... O dano massivo do boneco Lógico, né? Aqui tá mostrando 3.8k Porque eu não tenho nem item level A hora que o pai tiver item level Aí vocês preparam o fígado Essa missão é de boa Eu acho que é só matar o... Bota o bagulho no chão Dá a rodadinha do malandro Ok Ok Passa o rastro das cinzas ali 97% GG Já era Já era, mano É isso Agora a gente afasta aqui, ó Porque se a gente ficar muito perto Não vai parar de vir, bicho Aí a gente mata os que tão no agro com a gente E liberar Libera Como eu tô com pouca aceleração, mano Minhas skills demoram um pouco pra... Pra aparecerem Mas... Dá nada não, véi Dá nada não O interessante é vocês terem vários chars pra poder upar Já foram duas missões? Duas missões a gente já tem 75% dessa aqui 75 não Três missões 66.66% E essa aqui a gente tem 50% Então faltam mais duas mundiais pra fazer Então, aqui vamos chegar É... O paladino é arregaço, né, véi O paladino é... Eu não sei o que é pra fazer nessa missão Nunca fiz, mas... Ah, é só matar os bichinhos Isso aqui é pra ativar? Não, precisa do espelho Mata os bichinhos Pega o espelho Ali tem mais alguns Você tá vendo? Ele é meio lerdão, mano Eu não sei se é porque eu jogo de boizão Eu sinto que o palinho é um pouquinho mais lerdo Deixa eu... Vou puxar uma asa aqui Só pra... Vou matar mais rápido E a asa ficou bonita Olha como é que a asa ficou bonita nesse set, velho Iluminadão, bem top Aqui, ó Tem que usar isso aqui, eu acho Será que é subir e usar? Fragmento de espelho ausente Ok, a gente vai ter que pegar esse fragmento de espelho Quem que dropa esse fragmento de espelho? Aqui, esse bicho dropa Esse bicho dropa, mano E aí, conforme você vai fazendo as missões mundiais Eu peguei? Não peguei, peguei Boa E aí, conforme você vai fazendo as missões mundiais Você vai decorando elas Porque é sempre as mesmas, né? Mano, eu peguei o fragmento de espelho Ah, eu preciso de vários, eu acho Deve ser igual a uma que tem lá em Ardena Que você tem que juntar vários fragmentos de espelho E aí, depois que você juntar todos Você transforma em um espelhinho E aí, coloca ali Vem cá Toda vez que eu uso a habilidade do Pacto Ele toca um sino, mano Ó, pegamos mais dois fragmentos de espelho Beleza Beleza Cara, essa habilidade que é a OE Essa habilidade da Tempestade Divina Mesmo sendo A OE Ela é muito forte, mano Deixa eu ver, acho que é cada três A cada três Ela cria um espelhinho Aí eu venho e utilizo aqui Um de três É isso, é igualzinho a missão que tem lá em Ardena Silvester está longe Agora está perto Eu sei Vocês estão falando Caralho, Ruli Cala a boca Mas, mano Não posso calar a boca Eu sou o dono do vídeo Ó, single target Ah, não bateu nada É, esse bicho aqui eu esqueci Eu tenho que dar um Buffzinho Como é que não, velho? Rastro das cinzas Veredito É tudo Toma aí 5k de pancada Na sua cabeça Quanto estamos? Mais três Já dá mais um Beleza Aqui a gente já chega Usa a habilidade do O bom é que a habilidade do pacto, mano Desse boneco aqui Ela recarrega muito Too fast, too furious Tipo Não dropou nada de espelho Mas tudo bem A gente pode usar Cada dois pulls, por exemplo Ele já vai ter a habilidade do pacto Quando você estiver fazendo uma masmorra Beleza Mata aqui 14 de 15 desses bichinhos Tá quase Tem um cara matando um grandão aqui Vou ajudar Rastro das cinzas Acho que chama rastro das cinzas aqui É isso mesmo Já estamos com Eu acho que eu não Será que eu não pego o fragmento de espelho Se eu não utilizar o espelho uma vez Ou eu só simplesmente não estou dropando Acho que eu não estou dropando mesmo Vamos usar mais um espelhinho aqui Dois de três Agora falta mais um Mano, tem classe que faz missão mundial, guys Sem brincadeira mesmo Muito rápido Muito rápido Se eu tivesse de druida aqui, ó Esse bicho já estava no meu agro Porque eu teria chegado perto dele muito rápido Sua cabeça vai valer minhas asas Uma habilidade do pacto aí, mano Fragmento de espelho 4 Ok Tivemos o que O que precisamos para completar a missão A gente vem aqui Ativa GG E agora a gente vai para um outro lugar ali Que já nos mandou a missão mundial Fala aí, rapaziada Falar com Vortia Voita Fala, Voita Aqui me iniciar, mano Eu quero... Ei, catou pelo colarinho É igual eu estava falando com o pessoal na live, mano Os anjos catam o Tauri aqui pelo cangote, né Como se fosse... Como se fosse filhão de gatinho, mano E aí? É, a gente escolheu uma missãozinha que realmente ela demora Ah, tem missão para fazer dentro da... Os acendidos Cair com estilo Puts, essa aqui é legal de fazer Essa aqui a gente voa e vai caindo e ativando os negócios A gente vai fazer ela ali Ela é bem na entrada da masmorra O que é para fazer aqui? Texto sagrado Ah, é para pegar os textos Ok Só pegar 5 textos sagrados Vai, moça Essa aqui eu nunca fiz Por isso que eu estou me enrolando um pouco nela aqui, ó A gente vai pegando os textos sagradinhos De boa missão aqui Essa missão aqui é maravilhosa para fazer em live, ó Porque eu vou ler no chat e falar Aí, rapaziada, vocês estão bons Mas esse vídeo aqui eu estou gravando off-stream, tá, guys? Estou gravando exclusivamente para YouTube Para a gente poder ter um conteúdo... Como é que fala? Um conteúdo exclusivo para cá Porque se não ficar trazendo só live, 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 live Aí fica um pouco chato, né? A gente tem que dar atenção para vocês, mano Beleza? Vamos lá A hora que eu botar aceleração nesse palinho aqui Meu amigo, vai estourar Toda hora Tempestade divina Tempestade divina Tempestade divina Tempestade divina Mais porque eu não tenho tier 7 E eu não tenho nenhum lendário ainda Lendário e tier 7 são coisas que fazem total diferença Quando você está... Se você quer aumentar seu DPS Você viu o meu DK O meu DK Agora eu consegui as quatro peças do tier 7 dele E eu estou batendo até que legal Agora está faltando um pouco de item level Para eu poder melhorar mais ainda o meu dano nas míticas Né? E por exemplo, eu já estou com os dois lendários Eu preciso colocar o segundo lendário no 261 também Porque se bobear Vai fazer muita diferença Porque quanto maior o item level do item Mais... O item level do item É o item level do... Da montaria Quanto maior for Mais você ganha atributo primário Atributo primário aumenta demais o seu dano Vamos fazer essa última missão aqui Ela já vai dar 4 Nossa, dá para cair de montaria? Você está zoando Você está zoando, mano Que dá para fazer com montaria Acho que eu trollei, velho Aqui, ó O negócio é a gente ficar caindo nesses aros aqui, ó Aí já errei um Eita 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 Peraí que eu trollei, gás Tem que ser sem montaria, mano Vertigem Aqueles que sofrem de ataques epiléticos Estão assistindo o vídeo Desculpa, galera Pô, que maldade, né? Tá, tem que fazer sem a mount, mano Aí, agora vocês vão ver Let's go! Aí ele vai caindo infinito E a gente vai caindo nos aros Um boi caindo do céu É tipo um meteoro de chifre, mano Ó, a gente vai ver aqui, ó Tem que ver os que estão mais altos Porque aí Tem chance de Aí, ó Passei em um 10% De porcentagem Vamos nesse aqui agora Essa é uma missão meio merda, né? Meio chatinha É igual aquela missão de Mas 20% É só passar em 10 aros, então Aí não, não vai dar Não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar Não deu É, o esquema é ficar nos que estão perto mesmo É igual aquela missão que a gente faz em Heaven Draft lá Que a gente Tem que pular num guarda-chuva, tá ligado? Nossa, essa é muito boa de fazer Porque ela é muito rápida Muito rápida É, eu vou aqui Eu vou aqui porque eu já caí naquele outro ali Estamos 40% 50% Não vai dar, hein, mano Vamos ter que fazer mais uma vez 60% Porque eu trollei lá em cima Eu não sei se dá pra fazer isso aqui de uma vez só Deve dar Acabou os aros Aí a gente vai e desce ali Seria legal Ó, faltou 3, velho Que bad, hein Que bad Teve uma vez que eu cheguei pra fazer essa masmorra aqui Aí eu cheguei aqui na entrada Tinha essa missão Falei, calma aí, galera E era pug, mano Os caras não me quicaram Eles esperaram eu terminar a missão Trollando E eu tava em live Então eu vou trollando ao vivasso mesmo Vai Vamos lá Ah, a porcentagem mantém Vocês não tão vendo porque tá aqui atrás da minha câmera Mas tá 70% Aí a gente passa em 3 aros aqui, ó O ruim é que a gente vai ter que esperar Até cair no chão, eu acho Depois de passar nos 3 aros Mas é isso, guys Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida Quando a gente chegar no dia 30 de farm com o meu DKzinho Eu vou fazer... Agora só esperar cair Se eu... Ai, não tem como Se eu acabar com o buff Ai, ele cai Eita porra Ai, como é bom ser paladino, mano Como é bom ser paladino Numa zona dessa, viu Mas é isso Aí é a hora que completar 30 dias Ó, vocês vão ver que eu já completei duas ao mesmo tempo Aí agora aqui eu só faria uma Mythica 0 Em Maldraxxus E já era Eu só não vou fazer nesse vídeo aqui Porque senão o build vai ficar muito longo E eu acho que eu já passei tudo que eu queria passar pra vocês Tá bom? Ó, um beijão Se vocês quiserem Hoje a partir das 19, 19 e 20 mais ou menos Eu vou estar em live lá na Twitch Jogando algum MMORPG Muito provavelmente vai ser um WoW Mas pode ser Neverwinter Pode ser Guild Wars 2, tá? Se você quiser aparecer por lá pra dar um salve Trocar uma ideia Vai ser muito bacana A gente pode trocar a ideia de WoW Mesmo eu estando jogando outros games Tá bom? Um beijão A gente se vê no próximo vídeo E fica na boa Tamo junto É nóis